Hoje aqui no PKXD eu vou ensinar vocês como virar os personagens de Divertidamente 2, o novo filme que estreou hoje nos cinemas. E com certeza eu irei correndo assistir. E você, também vai assistir? Ou já assistiu? Comenta aí no campo dos comentários, beleza? Então bora lá, mas não antes de você deixar o seu gostei e se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, tá bom? Então vamos lá, eu já vou entrar aqui dentro do salão de cabeleireiros, porque é aqui onde a gente faz a nossa bela transformação. E vou começar aqui galera, fazendo uma transformação muito legal, que é da alegria. É isso mesmo que nós vamos fazer, eu vou criar a alegria aqui dentro do PKXD. Então pra alegria galera, com certeza eu já vou pegar um belo sorrisão, deixa eu ir lá pra baixo, pra escolher um sorriso bem legal pra nossa alegria. Como ela é mulher, eu vou escolher um rostinho de mulher com um sorriso. Eu acho que esse rostinho aqui é muito legal, esse daqui é melhor ainda, que mostra bastante alegria pessoal. Vamos lá, agora para o cabelo. A alegria usa um cabelo curtinho, eu acho que esse cabelo aqui combina demais com a alegria, viu galera? Combina bastante, eu vou ver se tem mais algum outro que a gente possa utilizar, mas eu acho que esse é perfeito. Tem esse daqui que, ah não, esse aqui também tem uma tiarinha, hum, deixa eu ver. Então aquele lá combina mais, porque a tiarinha é azul, então perfeito galera. Só vamos pintar aqui o cabelo agora e colocá-lo azul, beleza, prontinho. Já comprei e agora vamos para a roupa. Porque a alegria, ela não utiliza sapatos e ela tem um vestido meio que verde ou amarelo, alguma coisa assim parecida galera. Então vamos ver se a gente encontra alguma coisa nesse tipo, beleza? É bem difícil encontrar coisas aqui no PKXD que são exatamente iguais as dos personagens. Mas aí é que tá, a gente utiliza um Divertidamente chamado Diversão, é isso mesmo. A gente faz algo parecido e também fica bem legal. A gente usa a nossa imaginação galera, é isso mesmo. Se tivesse um Divertidamente para fazer roupas do PKXD seria imaginação galera. Então bora lá, vamos procurar aqui uma roupinha bem legal para a gente colocar aqui. Eu acho que tem alguma coisa, eu acho que vai ser esse daí mesmo galera. Gostei desse daqui, eu vou deixar esse daqui mesmo. Beleza, agora a gente vai fazer outra coisa, colocar uma saia nela né. A gente já tirou os sapatos, agora é só colocar uma saia parecida com a dessa roupa. Aqui, eu acho que isso daqui ficou bem legal. E eu acho que essa é a nossa Divertidamente Alegria galera. Que demais, eu gostei bastante da alegria. Depois você comenta qual ficou mais parecido, tá bom? Vamos lá, porque vamos continuar aqui as nossas transformações. Porque agora eu vou virar a raiva galera, é isso mesmo, a raiva. Então vamos ficar todo vermelhão, todo vermelhão aqui, beleza. Vamos colocar um rostinho de bravo, que tem um rostinho bem legal que eu uso bastante aqui ó. Esse daqui, beleza. Agora o cabelo, a gente vai ter que utilizar um cabelo de fogo. E pra fazer um cabelo de fogo, eu acho que esse cabelo aqui é legal. Ah não, ou esse daqui, deixa eu pensar. Tem que ser um cabelo arrepiado que me lembre bastante a fogo né galera. Então pode ser um pra frente ou um pra trás. Deixa eu dar uma olhada aqui, esse daqui ó. Combina demais com fogo galera. Eu acho que eu vou deixar esse daqui. Vamos ver se tem algum outro que a gente possa utilizar. Mas eu acredito que esse seja o melhor. Beleza, vou deixar esse daqui. E agora a gente vai colocar uma roupa bem tradicional de pessoas que vão trabalhar né. Um terninho e uma gravata. Na verdade um terno não, mas apenas uma roupa social e uma gravatinha. Então vamos colocar um tênis aqui, um sapato na verdade né. Um sapato assim ó, perfeito. Uma calça marrom. Se tivesse uma calça marrom com cinto galera, seria melhor ainda. Não sei se tem alguma coisa parecida. Eu acredito que sim. Mas, vamos ver, vamos dar uma olhada boa né pessoal. Precisamos dar uma boa olhada. Tem esse daqui também. Não, nesse daqui não fica legal. Deixa eu dar uma olhada lá embaixo. Porque geralmente aqui embaixo tem bastante calças tradicionais galera. Pode utilizar essa daqui. Vamos ver. Eu vou ver se tem algum com cinto galera. Se tiver algum com cinto, ficaria melhor ainda. Mas eu creio que não tem. Então vamos deixar esse daqui. Beleza. Agora vamos colocar uma camiseta tradicionalzinha galera. Uma camisetinha social. Vamos ver se tem alguma coisa parecida. Com uma gravatinha né. Se tiver branco com gravata, seria muito bom. É tipo esse daqui ó. Eu gostei demais desse. Eu vou deixar esse daqui. Agora a gente só precisa colocar o nosso cabelinho de fogo. Então vamos colocar aqui ó. Cor de cabelo de fogo. Esse daqui é bem legal pra fazer fogo. E perfeito pessoal. Aqui está o nosso divertidamente da raiva. Olha só. Ele é muito estressadinho. Ah não. Faltou um detalhe galera. Faltou um belo de um detalhe. Que faz toda a diferença. Esse daqui ó. Porque a raiva tem uma cabeção gigante né. Acho que a cabeça dele fica explodindo. De tanta raiva que ele tem. E vamos para a próxima divertidamente. Que vai ser a ansiedade galera. Isso daí é muito doido. Vamos lá fazer a ansiedade. Então eu vou ficar todo laranjão. Beleza. Todo laranja. Eu vou colocar aqui um corpinho bem magrelinho. Baixinho. Pode ser de bebê? Não. Acho que esse daqui ó. Esse daqui pra ansiedade é muito bom. Porque ela não para de se mexer né. É ansioso demais. Então eu vou ficar se mexendo. Beleza. Agora a gente vai colocar uma calça marrom. Aquela calça é bem legal. Aquela calça que eu vi agora há pouco galera. Eu pensei até em colocar na raiva. Esse daqui ó. Muito bom. Para colocar na nossa ansiedade. E agora também a gente vai colocar um sapatinho marrom também galera. Para combinar com ela. Esse daqui é bem legal. Eu gostei. Vou deixar esse daí. E agora eu vou precisar de uns olhões gigantes. Para colocar na nossa ansiedade. Então deixa eu ver aqui. Uns olhos bem grandes galera. Tem que ser um que combine bastante. Deixa eu ver aqui. Ah. Aqueles que são mais novos. Tem uns olhões bem grandes. Então deixa eu ver alguma coisa aqui parecida. Por aqui ó. Esse daqui é bem legal. Para fazer na nossa ansiedade. Eu gostei. Beleza. Agora a gente vai colocar um cabelo aqui também. Que eu vou mudar esse cabelo. Um cabelo muito doido. Porque o cabelo da ansiedade é muito doido. Ah não. Não parece com esse daqui não. Eu ia falar que parecia. Mas não. Não parece. Ela não tem um cabelo grande. Ela tem um cabelo tipo assim. Para cima. Mas não combina com esse daqui também não. Deixa eu ver. Se eu encontro esse daqui. Pode ser. Pode ser esse daqui também galera. Deixa eu ver se tem mais algum diferente. Porque o cabelo da ansiedade é muito doido. Acho que ela tem tanta ansiedade. Que acaba nem arrumando o próprio cabelo né. Faz sentido pessoal. Então deixa eu dar uma olhada. Se tem mais alguma coisa assim parecida. Não. Então eu vou deixar esse daqui. A gente só pega e pinta de laranja. É isso mesmo. Vamos pegar aqui. Pintar de. Deixa eu ver. Um laranja bem legal aqui. Que tenha. Eu acho que é só esse daqui mesmo. Então eu vou deixar assim. Beleza. E agora a gente só vai mudar a blusa da ansiedade. Ela usa uma blusa toda listrada. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui parecida. Para a gente poder utilizar galera. Não me lembro. Ah esse daqui com certeza não é listrado. Mas esse daí é de preso galera. Não. Não tem nada a ver. Então vamos aqui ó. Essa daqui é bem legal. Para ficar na nossa ansiedade galera. Eu gostei. Essa daqui também é bem bacana. A parte de baixo lembra bastante com a blusa da ansiedade. Só essa parte verde que não tem muito a ver. A gente pode falar. Que a ansiedade nesse dia estava tão ansiosa. Mas tão ansiosa. Que colocou outra blusa por cima da outra. E aqui ficou. A nossa bonequinha de ansiedade. E ela fala muito rápido. Muito acelerado galera. Muito doido. Mesmo isso. E agora vamos para o próximo divertidamente. Que vai ser a inveja galera. É isso mesmo. Oh coisinha chata é a inveja né. É muito chato galera. Mas bora lá. Vamos trocar aqui o nosso personagem. A inveja. Ela tem uma cor meio que ciano. Eu acho que eu vou deixar essa cor aqui mesmo galera. Também tem a nojinho. Que é meio verde. Mas a inveja. Ela tem uma cor ciano. Assim. Eu acho que assim é melhor para fazer a inveja. Ou tanto faz galera. Pode ser esse. Ou esse daqui. Esse aqui é mais ciano. Então eu vou deixar esse. Beleza. Agora a gente vai partir. Para a parte do cabelo. Eu já vou direto para o cabelo galera. Deixa eu ver. É um cabelo meio que tigelinha. A gente pode utilizar. Tem um que é bem parecido galera. É esse daqui. Esse daqui me lembra bastante da ansiedade. Mas esse aqui é melhor. Esse aqui é perfeito para a gente fazer o cabelo da inveja. Agora vamos lá fazer também a roupinha. Ela usa uma roupa meio roxa. Com uns bolinhas né. Um vestido de bolinha galera. Vestido de bolinha roxo. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa assim parecida dentro do PKXD. Se tiver roxo. Eu acho que já está valendo. A gente já consegue fazer uma coisa bem. Mas bem legal mesmo. Então deixa eu procurar aqui um vestido de bolinha roxo. Eu acho que esse daqui fica legal também. Não tem bolinhas. Mas é uns coraçõezinhos. E fica bem bacana. Para a gente fazer a nossa inveja. Tá bom? Então deixa eu ver aqui. Se tem mais alguma coisa parecida. Tem esses daqui. Só que não. É. Acho que não galera. Agora a gente precisa encontrar uma saia. Que combine com essa roupa né. Esse daqui. Com certeza não galera. Com certeza não. Esse daqui. Pode ser. Esse daqui é bem legal galera. E também tem uma meia. Vamos ver se a gente consegue encontrar mais alguma coisa. Deixa eu olhando aqui para baixo. Acredito que não pessoal. Eu acredito que é só esse daqui mesmo. E aí a gente parte para a última coisa. Que vai ser a bota. Na verdade não última né. Porque ainda falta a gente trocar os olhos. É isso mesmo. Eu acho que esse daqui. Não. Esse aqui é muita coisa. Esse aqui também é muita coisa. Ela usa um sapatinho meio azul. Pode ser esse daqui. É. Esse daqui é bem legal. E também vou deixar nesse estilo aqui. Ela se mexendo. Também fica bem bacana. Eu vou colocar agora. Só um olho bem brilhante. Porque a inveja tem um olho brilhante. Que quer ficar olhando para as coisas. E também a gente precisa trocar o cabelo galera. É isso mesmo. Vamos colocar esse cabelinho aqui. Perfeito. E aqui está a nossa inveja. Ela tem os olhões assim. Porque ela gosta de caber nas coisas dos outros. Invejando as coisas dos outros galera. E isso é feio demais. Mas aí. Comente. Qual foi o seu divertidamente preferido galera. Qual ficou mais parecido. E qual é o que você mais gosta. Eu prefiro a alegria né. Tem divertidamente melhor. Eu acho que não. Então. Tô indo nessa. Falou. E fui. Abraço pessoal. Eu consegui criar uma máquina. Que vai fazer eu entrar dentro da cabeça das pessoas. E com isso eu vou me transformar em divertidamente. Eu posso me transformar em alegria. Posso me transformar em raiva. Tristeza. E muito mais. Então. Eu já preciso de uma primeira vítima. E olha só pessoal. Eu já consegui encontrar a minha primeira vítima. A Itjubis. Ela está bem aqui do lado. Então eu vou tentar entrar dentro da cabeça dela. Eu só preciso ir de um jeito que ela não consiga me ver. É isso mesmo. Eu vou aqui por trás. Olha galera. Aproveita que ela está olhando ali para frente. Mexendo no celular. E agora. É a minha chance pessoal. 3, 2, 1 e. Beleza. Olha só isso. Parece que eu consegui acessar a cabeça da Itjubis. Olha só. Eu posso fazer o que eu quiser. Ah. Aqui é a sala de controle. Que demais. Eu vou acessar aqui ela. Mas não de qualquer jeito. Né galera. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou acessar a cabeça dela com outro personagem. Quem sabe. A raiva. É isso mesmo. Eu vou deixar a Itjubis muito brava. Vou fazer o seguinte agora. Agora eu vou acessar aqui a cabeça dela. E vamos dar uma olhada no que ela está aprontando. Ai eu não consigo achar o mapa do Builder que eu vi. Ele estava aqui. Eu tenho certeza. Ai quer saber. Eu desisto. Eu não vou procurar mais nada também. Não quero mais jogar. É. Eu vou. Deixa eu ver. Vou sentar ali. Vou sentar ali. Porque esse dia também não está muito legal. Viu. Vou te falar. Olha só. Tá dando certo galera. Ela está muito nervosa. Porque eu já me transformei aqui. Agora ela está muito brava mesmo. Olha só. Eu vou deixar ela brava ali. Deixa eu ver. Eu vi ali que o painel está com a minha foto. Eu vou deixar ela brava com o painel. Vamos ver. Vamos ver se ela vai ficar brava com o painel ali. Beleza. Ascentando as máquinas. O que é aquilo ali? Por que o Fidel está ali no painel com maior pontuação? Sendo que eu fiz bastante pontos. Eu não admito. Não. Eu quero tirar essa cara feia do Fidelis daí. Não quero que ele fique aí. Eu quero eu. A minha foto. Nossa. Ele fez tudo isso de ponto? Ah. Eu não acredito nisso. Ele vai se ver comigo. Ele vai diminuir esses pontos agora. Nossa. Ela ficou muito brava. Ela está muito brava galera. Eu acho que agora a gente pode trocar. É isso mesmo. Eu vou trocar aqui de emoção. Deixa eu ver que emoção que agora a gente pode virar. Deixa eu ver. Tem a tristeza. Tem a ansiedade. Tem a alegria. Eu acho que eu posso deixar a Ju um pouquinho triste. Virei a tristeza aqui agora galera. Vamos deixar a Ju um pouco triste. Assumindo o comando. Vamos nessa. Olha só. Ela está andando lá pelo centro da cidade. O que ela está fazendo? Cadê a casa do Fidelis? O que eu ia fazer mesmo na casa dele? Eu nem lembro o que eu estou fazendo aqui. Ai. Era a foto dele né. É. Mas o que tem a foto dele? Ai. Eu acho que é porque está assim em Photoshop. Está uma cara meio triste. Né. E eu acho que hoje vai chover. Olha só. Esse tempo. Está meio feio. Acho que vai cair uma garoa. Ela está triste pessoal. Está funcionando. Está funcionando. Melhor eu ficar aqui embaixo da árvore. Para me proteger da chuva né. É melhor. É melhor eu ficar aqui mesmo sabe. Ela está muito triste galera. Muito triste mesmo. Sabe o que ela pode ficar triste? Ela pode ficar triste porque ela não ganhou a gravidade zero. Deixa eu mexer aqui nos negócios. Beleza. Prontinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ela vai ficar triste mesmo. Porque ela não ganhou a gravidade zero. Deixa eu ver se funcionou galera. Não. Acho que não vai chover agora não. Eu vou vir um pouquinho mais para cá e... Espera. É verdade. O time Voltes ficou em segundo lugar. O time Leaf ganhou. Como que o time que chegou agora ganhou do Voltes. Ai que tristeza. Por que isso aconteceu? Eu queria tanto. Mas tanto. O ouro. Ai eu vou ir para minha cama chorar. Está muito triste isso. Beleza galera. Isso deu muito certo. Olha só. Ela está indo lá para a casa dela. Porque ela está muito triste. Então agora eu vou fazer outra emoção. Vou virar outra emoção galera. Isso mesmo. Deixa eu ver. O que eu posso me transformar? Tem a alegria. E também tem a ansiedade galera. A ansiedade tem que usar em uma hora exata. Em uma hora correta. Quer saber de uma coisa? Eu vou virar a alegria aqui. E vou assumir o comando aqui. De alegria. Beleza galera. Faz assim. Beleza. Assumindo o comando. Prontinho. Olha lá. Ela está na cama dela pessoal. Vamos ver o que ela... Ela ficou feliz. Ela começou a ficar feliz. Eu acho que tudo o que eu precisava mesmo era deitar um pouquinho na minha cama. Eu já me sinto melhor. Afinal de contas. Prata. Prata também é muito bom. Fala sério. Sem falar que essa gravidade zero foi muito boa. Muito divertida. Eu fiz vários amigos. Ganhei vários novos itens. É. Não é o fim do mundo. Eu vou treinar bastante. E aí o ano que vem a gente leva melhor. É. É isso. Eu vou fazer bastante exercício. Que faz muito bem para o corpo. Vou treinar minha mente. É isso. Isso. Vai ser muito legal. E ela está muito feliz pessoal. Olha só para isso. Ela está muito feliz. O que eu posso deixar ela mais feliz ainda? Tomar um sorvete. Quem não gosta de tomar um sorvete? A pessoa fica muito feliz tomando um sorvete. Então eu vou deixar... Eu assumi o controle aqui. E ela está tão feliz que ela vai tomar um sorvete. Olha só. Não dá para eu fazer crazy run essas coisas assim. De barriga fazia, né? Que tal se eu tomasse um sorvete nesse dia lindo que nem vai chover. Está um sol. Olha só. Um sorvetinho vai cair muito bem. É. Vou comprar um. Um não. Vou comprar dois. Isso. Muito sorvete. Beleza, galera. Muito bom. Ela ficou muito contente. Mas não por tanto tempo, né? Porque agora eu vou virar a ansiedade, galera. Nossa. Esse daqui é complicado. Quando a ansiedade assume o controle... É. Não é nada complicado, pessoal. Agora eu vou sentar aqui. E agora eu vou assumir o controle. Olha só. Ansiedade assumindo em 3, 2, 1. Vou deixar ela tão ansiosa, tão ansiosa. Pela próxima gravidade zero de 2025. Olha só. Ai. Esse sorvete aqui está demorando demais para acabar. É. Vai. Toma logo. Eu preciso treinar rápido. É. Você acha que um ano passa assim, devagar? Um ano está logo aí. Então eu não posso perder tempo, né? Tem que ser muito boa. É. Mas vai logo. Ai. Eu estou muito lento. Eu preciso ir rápido. Eu preciso ir muito rápido. Ai. Eu tenho que ser a primeira a chegar na Crazy Run. Senão eu não vou ganhar o ano que vem. O meu time. É. Eu tenho que defender o meu time. Vai rápido. Vamos para a Crazy Run. De pressa. Eu vou deixar ela tão ansiosa que ela não vai querer jogar mais a Crazy Run. Olha só, galera. Eu deixei. Ela voltou. Ela voltou. Não. A Crazy Run. Não. A Crazy Run não. Eu preciso fazer outra coisa. Deixa eu ver. É. Eu vou. Deixa eu ver. Ai. Eu não sei o que eu faço. Eu vou ir lá fora. É. Eu vou ver como vai ser a próxima atualização. É. Aí eu vou saber. E vou saber das coisas. E vou conseguir ganhar. É. Deixa eu ver. Aqui tem o centro. É. Eu vou deixar ela mais ansiosa ainda, galera. Eu vou falar que hoje às 5h30 tem spoiler. E ela vai ficar muito ansiosa pelo spoiler, que é da próxima atualização. Olha só. Deixei ela ansiosa aqui, ó. É. Aqui tem isso aqui. E a próxima atualização. Pera. Próxima atualização. Isso me lembra spoiler. É mesmo. Spoiler. 5h30. Tem spoiler da Gossip Girl. Ai. Mas que horas são? Ai, não. Vai demorar demais. Ai. Falta muito tempo. E agora o que eu faço? Eu preciso me acalmar. Senão eu não vou conseguir ler o spoiler direito. É. Eu vou ficar correndo aqui. Vou ficar dando voltas. É. Vou dar voltas aqui na praça. Porque eu tô muito ansiosa pra esse spoiler. Vai ser a próxima atualização. O que será que é? Ah. Por si os carinhões já teve. E Miraculous. Ai. Eu não sei. Deve ser alguma coisa inovadora. É. Alguma coisa inovadora. Tipo o quê? Ai. Eu preciso descobrir o que é. É. Deixa eu pensar. Vou pegar aqui o meu tablet. E vou pensar na próxima atualização. Qual que vai ser? É. Beleza. Galera. Agora eu vou deixar ela um pouquinho mais calma. Deixar ela um pouquinho mais calma. Deixa eu tirar a ansiedade do controle. E agora eu vou deixar ela mais tranquila, pessoal. Porque eu vou sair da cabeça dela. Ou não, né, galera? Vai depender de vocês. Então deixem bastante gostei nesse vídeo. Inscreva-se no canal. Diz-se. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. E comente aí no campo dos comentários. Quem eu deveria trollar com essa máquina aqui de entrar na mente das pessoas? Comente bastante o que eu vou fazer aqui no próximo vídeo, tá bom? Hoje é o meu dia e eu estou no controle. Hoje vai ser só me criar e muita diversão. A gravidade zero acabou. Nós não fomos campeões, mas não tem problema, não. O importante é que nós todos conseguimos atingir aqui os 100 pontos. E o Team Volt ficou com a prata. Ficamos com o segundo lugar. Isso aqui já é interessante demais. Eu adorei. Deixa eu ver. O que eu tenho de legal para coletar aqui? Uma caixa secreta. Deixa eu ver. 500 moedinhas de ouro. Também vou conseguir algumas gemas. Que demais. E mesmo ficando em segundo lugar, eu estou muito feliz. Eu estou alegre. E isso daí é muito importante para a gente competir com igualdade, né pessoal? A gente competir sem raiva, sem nada do tipo, né? Apenas brincar e se divertir de montão. Depois eu pego o restante, galera. Mas eu estou muito feliz. Eu quero ver o meu troféu. Eu vou guardar o meu troféu em algum lugar bem legal. Não, me dá isso daqui. Eu vou assumir a partir de agora. Nada de ficar alegre. Temos que ficar muito nervoso. Como é que a gente perde para um time que chegou agora? Não podemos perder para time e iniciante coisa nenhuma. Ai, que raiva. Esse negócio está tudo errado. Ai não, mais um troféu de prata. Eu queria que fosse de ouro. Olha isso. 2024 volts prata. Ai não. Isso está me deixando muito nervoso. Olha só. Já o segundo de prata. Nós precisamos ganhar só ouro. Somente ouro. 22 foi ouro. 23 foi ouro. Ai não. 21 foi prata. E 24 prata de novo. Eu já sei. Eu vou fazer alguma trollagem com alguma pessoa do Team Leaf. É isso mesmo. Eles vão ver só. Eles vão me pagar por ter tirado o ouro do Volts desse ano. É isso mesmo. Ai, eu estou muito nervoso. Eu vou pegar eles. Eu vou pegar um por um. Eles vão ver só. Eu vou colocar. Já sei. Tive uma ideia. Eu vou trancar todas as pessoas do Team Leaf dentro de uma sala. Na gravidade zero. E aí sim. Eles não vão conseguir jogar a gravidade zero. E aí o Volts vai ser campeão. Sem nenhum jogador do Team Leaf. Não tem como o Volts perder. É isso mesmo que eu vou fazer. Não. Deixa que eu assumo daqui. Ai, como eu estou triste. Nós perdemos a gravidade zero de 2024. E agora é só o ano que vem para a gente tentar de novo. Isso é tão triste. Muito triste. É isso mesmo. Ai, quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer nada. Eu não quero mais jogar essa gravidade zero chata. Como assim? Nós perdemos. Nós ficamos em segundo lugar. Ai, não. Eu não vou jogar mais esse jogo. Eu não vou jogar mais nada. Eu não quero saber. Eu não vou ser mais de Team nenhum. Você quer saber? Ano que vem eu vou ser Team Zero. Team Neutro. É isso mesmo. Eu não quero ser mais de Team nenhum. Que coisa mais chata. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou... Eu vou... Sei lá. Eu vou fazer qualquer coisa. Eu vou me esconder dentro da caverna. É isso mesmo. Eu me esconder dentro da caverna. Ninguém vai ver que eu perdi para o time de iniciantes. Ai, 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 ai. O Team Leaf chegou agora e já é campeão. Ai, que coisa mais chata. É isso mesmo. Eu vou me esconder. Eu não quero mais saber de nada. Eu vou me esconder nessa caverna aqui. Eu vou ficar aqui junto com o cientista. Eu vou ficar aqui porque eu estou muito triste, cientista. Eu vou sentar aqui junto com você, cientista. Porque eu estou tão triste porque o nosso time não ganhou. É, cientista. O que está acontecendo, cientista, aqui? Que a gente está ficando invisível. Olha isso. É coisa sua, né, cientista? Que coisa doida é essa? Ai, meu Deus do céu. É cada uma. Ai, eu ainda fico invisível. Não, agora é minha vez. Minha vez, minha vez. Agora a gente vai brincar de vir. Vamos brincar, vamos brincar. Vamos fazer coisas bem legais. Vamos também se divertir bastante. E a gravidade zero do ano que vem a gente pode ganhar de novo. Vai ser muito legal. A gente pode jogar. Jogar bastante, jogar bastante. E jogar bastante desde agora. E aí, quando chegar a gravidade zero de 2026, a gente já vai brincar de bastante. Não, 2025 ou 2027. Então a gente pode já brincar demais. Vamos brincar, vamos correr, vamos correr. Vamos, vamos, vamos fazer várias coisas legais. A gente pode fazer várias coisas legais. Ou talvez a gente possa fazer várias coisas. Pensando bem, é, 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 pensando bem. É melhor eu não ficar parado. É, eu vou, eu vou, eu vou por ali. É isso mesmo, eu vou por ali. Não adianta eu ficar choramingando. Quem sabe eu posso jogar. É, eu já posso jogar. A gente ficou na prata. Mas a gravidade zero do ano que vem já vai chegar de novo. E eu preciso estar preparado. Eu preciso estar preparado para a próxima gravidade zero. É, porque senão a gente vai perder de novo. E aí vai ficar ruim. Aí vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Então eu acho que eu vou, eu vou, é, é, eu vou correr aqui ó na pista. É, eu acho que se eu começar a treinar aqui antes que a pista suma, pode ser que, ah, no ano que vem a gente ganhe. É, é isso mesmo. Então eu preciso começar o treinamento de agora. É isso mesmo. Vamos começar o treinamento de agora. Ai não, mas pensando bem, é, não vai adiantar nada. A gente vai perder de novo ano que vem. Ai não, a gente vai perder de novo ano que vem. Então eu acho que não compensa mais, é, jogar esse negócio aqui. Ou talvez a gente possa, é, não sei, é, ir para o Zeppelin, ficar escondido no Zeppelin. Eu vou ficar escondido aqui no Zeppelin, é, pensando em alguma coisa. É, ou a gente pode, eu não sei, é, eu posso chamar meus amigos, meus amigos. Ah, eu já sei, é, eu tô, tô confuso. Eu tô pensando em tantas coisas que eu acabo pensando em nada. Ai não, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. É, talvez eu possa, ah, talvez eu possa me esconder pra sempre, é isso. Se eu me esconder pra sempre, e, 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 aí ninguém vai saber que eu, fui, fui, porque eu perdi. E, 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 e mais uma prata, eu não posso ganhar mais uma prata. Eu, eu preciso, eu preciso ganhar ouro. Eu preciso ganhar ouro, então, já que eu preciso ganhar ouro, eu, eu preciso treinar. É isso mesmo, eu vou ter que treinar, eu vou ter que treinar. Talvez eu treinando uma corridinha, é, é, pode ser uma corridinha. Ou talvez a gente possa, ai não, é, é, é melhor, acho que é melhor eu desistir. É melhor eu desistir de tudo. É melhor eu ficar aqui quietinho, tranquilo, de boa. É, e, e, aí eu não faço nada, não faço nada, e, aí, é, melhor, é isso mesmo. Se a gente não fizer nada, nada de errado vai acontecer, e, e, nada de, de triste vai acontecer. E, e, nenhuma coisa horrível vai acontecer, é isso mesmo. É melhor a gente ficar parado, sem fazer nada. É, é, melhor coisa que tem. Não, me dá aqui, deixa que eu assumo tudo isso, porque a gravidade zero foi espetacular. Não precisamos nos preocupar com o ano que vem. Vamos aproveitar esse ano, pegar todos os prêmios, todos os brindes, e me curtir de montão. Vai, Tim, voltes! Ah, pensando bem, é, é, eu acho que, eu não preciso me preocupar em gravidade zero agora, Porque a gravidade zero acabou de chegar, e ainda tem um ano inteiro pra acontecer várias coisas bem legais, Inclusive, outras atualizações incríveis. Ah, é, eu acho que eu não preciso me preocupar tanto com a gravidade zero do ano que vem, Sendo que essa já acabou. Eu deveria ter me preocupado enquanto estava rolando a gravidade zero, né? Mas não tem problema não, galera. Foi muito divertido e muito legal. E é isso mesmo, agora eu vou lá encontrar meus amigos, e mostrar pra eles, o meu belo troféu de prata! Timbots, Timbots, eu sou o Timbots, o raio na escuridão, na gravidade zero, eu fui o segundo campeão! Hahaha, ai, que legal! Não se esqueça de deixar bastante gostei, e se inscrever no canal. Eu vou me transformar nas emoções para jogar PKXD no modo Divertidamente. E nós vamos ver como isso vai funcionar. E o primeiro sentimento vai ser a tristeza! Ai, eu estou preso! Estou preso e eu preciso sair daqui! Como eu vou escapar? Ai, é tão triste porque as pessoas prendem a outra! Hahaha, ai, como eu vou fugir daqui agora? Ai, nossa, eu tenho que fazer tudo isso pra tentar escapar de um lugar que eu nem deveria estar! Mas tudo bem, né? Fazer o que? Ninguém gosta de mim! É melhor manter a tristeza longe pra ela não fazer nenhuma bobagem, não é mesmo? Ai, ai, eu sou triste, mas pelo menos eu não sou burro ou eu sou sim! Eu não acredito! Eu caí na lava! Ai, meu Deus do céu! Tá, eu vou tentar mais uma vezinha! Agora eu vou para o lugar certo, já que eu fui para o lugar errado da outra vez! Ai, ai, não! Como eu fui burra! Ai, meu Deus do céu! Eu tenho muitas lavas aqui e se eu pisar eu vou morrer, eu vou falecer! E eu não posso pisar, mas por que colocar tantas lavas num lugar só? Ai, tem um cara aqui que não é um cara e tá fazendo comida! Ai, ai, isso é tão triste! Tão triste! Ai, agora eu vou ter que acertar o lugar correto! Mas como eu sou triste, mas não sou burra! O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, e vou pelo cantinho! Desse jeito não tem como eu errar! Ai, ai, ai! Ai, as pessoas acham que eu sou burro! Não é possível! Ai, olha só! Agora eu vou ter que ficar pulando de um lado para o outro, senão eu vou me dar mal! Ai, ai, ai! Eu já tô cansado de ficar triste! Isso é tão triste, ficar triste! Ai, meu Deus! Tá, eu vou pular aqui e eu vou ter que ser muito rápido, senão eu vou cair na lava! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, eu preciso ser mais rápido, mais rápido, mais rápido! Ai, ai, tem mais lavas! E agora eu sou ansiedade! Eu sou ansiedade! E eu vou sair correndo daqui e vou terminar esse negócio muito rápido! Eu preciso ir muito rápido! Nossa, será que eu consigo chegar muito rápido lá na velocidade da luz? O que é isso? Não, eu não posso cair! Se eu perder tempo e se eu perder tempo eu vou ficar muito mal! Então eu preciso correr, 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 correr! Será que eu sou... Ai, não! Quase que eu caí! Nossa, foi por pouco! Quase que eu me precipito e caio antes! Eu não posso pular antes! Ai, ai, ai! Nossa, eu tô muito precipitado, eu acho! Porque eu tô querendo ir muito rápido e aí pode ser que eu caia! Então eu preciso ser mais rápido! Eu preciso ser mais rápido ainda! É isso mesmo! Porque senão eu posso cair e isso vai dar muito ruim! Tá, eu preciso correr, correr bastante, correr bastante! Correr bastante! E aí a gente vai conseguir terminar isso daqui muito rapidamente! Ha, 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 ha! E se eu pular daqui pra lá? Em vez de eu dar toda essa volta, eu vou tentar pular daqui pra lá! E aí eu vou cortar um caminhozão! É isso mesmo! Ai, não! Como assim? Eu bati, eu bati, eu bati aqui! Eu não tenho como bater! Ai, não, não, não! Eu cair de novo! Não, não, não é possível, não é possível! Eu vou pular pra cá e depois eu vou pular pra cá! Beleza! Ha, ha! Olha só! Eu cortei o caminho! Ha, ha, ha! Ai, ai, ai! Beleza! Eu vou falar depois aqui! Será que dá pra cortar o caminho aqui também, galera? Eu gostaria de cortar o caminho! E se eu pular daqui pra lá? E daqui pra lá? E daqui pra lá? Eu acho que pode ser! Acho que é possível! Então eu vou esperar esse negócio virar pra cá e eu vou vir pra cá! Beleza! Aí eu vou pular daqui de cima! Ha, ha, ha! E daqui de cima eu pulo ali embaixo! Beleza! E aí eu consigo! Ai, ai, ai! Não! Ai, não, 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 não é possível! Eu vou pular daqui de novo! Aqui, beleza! Aí aqui eu vou tentar pular dali e dali e dali eu vou tentar pular pra cá! Então eu vou vir pra cá! Hi, hi, hi! E eu vou fazer isso aqui, ó! Ha, ha, ha! Nossa senhora! Eu tô indo muito bem! É, mas eu preciso chegar mais rápido lá! Então, beleza! Eu vou pegar aqui a bandeirinha e agora... Será que dá pra cortar o caminho daqui de novo também? Não consigo cortar o caminho daqui! Eu vou ter que ser mais rápido ainda! Vou pulando pra cá, pra cá, pra cá e daqui pra cá, beleza! E aí eu pego esse negócio aqui! Tá, mas agora eu vou tentar cortar o caminho, né? Porque aí a gente consegue chegar mais rápido! É isso mesmo! Ai, ai, não dá pra pular aqui não! Não dá pra pular! Então eu vou pular pra cá, vou pular pra cá e depois eu pulo pra cá e depois eu pulo pra cá e depois pra cá de novo! Hi, hi, hi! Deu certo! Deu certo, deu certo, deu certo! Agora eu vou ter que vir pra cá, pula pra cá e pra cá e daqui eu corto o caminho! Aê, beleza! Consegui cortar o caminho! Agora eu vou muito rápido, muito rápido, muito rápido e vou tentar cortar mais o caminho ainda! Eu vou chegar muito rápido! Eu tô achando que eu vou ser o canhador de tudo aqui, ó! E se eu passar por debaixo? Será que eu consigo passar por debaixo daqui? Ai, não dá pra passar por debaixo! Eu vou ter que procurar outro jeito de chegar mais rápido lá! Então pula pra cá, pula aqui! Não, não, bate, bate, não bate em mim não! Bate em mim não, bate em mim não! E se eu pular pra lá direto? Será que dá pra eu pular pra lá direto? Um, dois, três e... Uh, pulei! Pulei direto! Boa, consegui, consegui! Agora eu vou pra cá e preciso ser mais rápido! Ufa, beleza! Consegui, consegui, consegui! Tá, hi, hi, hi! Isso aqui é muito bom! Isso aqui é bom demais! Será que eu consigo pular pra lá direto aqui? Ah, não, não dá, não dá! Ali não dá! Infelizmente, ali eu não consigo! Mas eu posso tentar de outra forma! Deixa eu ver! Ah, vamos pular pra cá, pra cá, pra cá! E ali vai subir! Hum, é, não vai ter jeito! Aqui eu vou ter que correr demais! Tá, então beleza! E eu vou tentar cortar caminho por outro lugar! Esse negócio tá demorando demais! Demorou demais! Eu não consigo ficar esperando não! Ah, não, tá demorando demais! Sobe, sobe, sobe! E fica três dias demorando lá em cima! Não, não aguento não esse negócio! Pelo amor de Deus! Vai, pode descer! Ah, desceu! Beleza, desceu, desceu! Agora eu vou tentar! Será que dá pra pular caminho? Dá pra cortar caminho? Não, não dá pra cortar caminho! Eu vou ter que ficar esperando um tempão! Esse negócio demora demais! Ele fica lá em cima um tempão! Eu não aguento ficar esperando! Ai, nossa senhora! Beleza, pula pra cá! Beleza! Ah, de novo, de novo esse negócio! Que fica lá em cima lá um tempão! Eu não aguento mais! Ele fica demorando demais! Beleza, sobe, 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 sobe! Agora a gente vai bem rapidinho! Bem rapidinho, bem rapidinho! Pega e chega! Ai, não, de novo não! Porque se eu cair eu vou demorar mais ainda pra chegar do outro lado! Com esse negócio que demora três dias lá em cima! Beleza! Agora foi pra cá! Agora pula pra cá! E beleza! Cheguei! Agora eu sou a raiva! E eu não tô nada feliz, entendeu? Eu tô muito bravo! Ah, me coloca nesses negócios aí pra ficar pulando! Pra ficar correndo! Eu não gosto disso não! Essas coisas chatas! Que isso? Eu tô rápido! Me deram velocidade ainda por cima! Que isso? Mas que bagunça é essa? Ah, é cada uma que a gente vê aqui dentro desse jogo! E ainda enche de lava! Um lugar cheio de lava! Pra quê? Pra quê que eu vou ter que ficar pulando? Sendo que era só andar reto! Que coisa mais sem graça! Eu vou ficar pulando aqui que nem um bobo! Sendo que era só deixar uma estrada reta! E eu ia chegar do outro lado! Ah, é cada uma que inventa! Coloca um monte de obstáculo pra você chegar num lugar que era só deixar reto! Hum, agora camas! Quem já viu camas com gatinhos? É cada uma, cada besteira que a gente vê aqui dentro desse jogo! Pelo amor de Deus! Olha só! É, é! Quem foi que inventou esse jogo tão besta? Olha só! Metade de um tempo pra chegar aqui! É cada uma! E aí você tem que fazer tudo de novo pra chegar em outro lugar! É cada pessoa que a gente encontra aqui nesse jogo que não faz o menor sentido! Ah, vê se pode! Agora eu vou ter que terminar essa corrida aqui! Porque a pessoa já... Na verdade eu já terminei, né? Porque a pessoa não pensou muito bem! E colocou um negócio ali que não faz o menor sentido! Mas beleza! Vou passando aqui! É... Eu passo por aqui! E já cheguei aqui! Já finalizei! Meu Deus do céu! Mas que parkour! Mais besta! Eu não gostei! Não gostei nadinha! TikTok! TikTok! O que tem a ver TikTok com PKXD? Ai, não! É cada uma! E com certeza este é o melhor sentimento! A melhor emoção! É a alegria! Isso mesmo! E nada melhor do que estar com a alegria num parque aquático! Olha só! E com muita velocidade! Com certeza esse é o melhor sentimento de todos! A alegria é demais! Olha só! E temos coisas que deixam a gente bem rápidos! Olha que legal isso daqui! Eu gostei demais! E aqui de alegria! Eu vou me divertir de montão! Então se você está alegre como eu! Não se esqueça de deixar bastante gostei nesse vídeo! E se inscrever no canal! Tô indo nessa! Falou e fui! Abraço pessoal!